Bora, minha gente, se deliciar com essa delícia. Olha, meu feijão no capricho, gente, que a gente preparou aqui, ó. Feijãozinho tudo de bom, é uma delícia. Carne de boi, olha só, gente, bem preparada, bem no capricho, olha a carninha de boi, que delícia. Tem também, minha gente, o arrozinho bem refogado nas verduras, cebola e alho, cenoura, macarrão, gente, esse é meu delicioso almoço. Bom, minha gente, chegou a hora boa, né, agora eu vou almoçar, né. Já tá aqui o meu traquinho, já feitinho, eu só, agora eu vou almoçar e vocês vão acompanhando aí, tá bom, minha gente? Esse delicioso almoço, então bora que vocês estão servindo, tá bom, minha gente? Minha mãe também tá aqui, ó, almoçando, e é isso aí, vamos almoçar. Minha mãe também tá aqui, ó, almoçar. Tchau. Tchau.